Fala galerinha do YouTube, Lady Espada de volta com vocês hoje trazendo um vídeo diferente Tô aqui com o Lorde, aí Lorde Galera, todo mundo viu, assistiu coisas que aconteciam no Comis Alive A versão do Comis Alive era 1.7.2 Algumas coisas lá a gente acabou descobrindo, que foi armação de algumas pessoas Mas tem muita coisa lá que aconteceu que ninguém sabe explicar E tiveram várias teorias nos comentários, né Lorde? Sim Para Sim Então o que a gente resolveu? Sim Peraí Calma com essa vozinha, você fica interessante Deixa ela Você vai gravar com ela hoje É, você não vai ter nada que eu falar Bota, vai, vai, vai Deixa eu bater você Tá Eu não perdi Pera, eu vou botar Bom, então o que vai ser essa série? Eu sou horrível Porque Deixa eu botar aqui A série era pra ser de terror Praticamente Não, não é terror O que a gente vai fazer aqui? Não é? Mais do que tentar invocar o Herobrine? Tudo O que vocês disserem pra gente fazer Na possibilidade da gente invocar o Herobrine E ser mod nenhum A gente vai fazer Não tem mod nenhum, galera Isso aqui tá limpa A pasta tá limpa Absolutamente limpa Não tem nada Eu inclusive excluí A ponta Minecraft E criei uma zerada Pra não ter resquício De nenhum mod De nada Oi 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 Como é que você tá? Eu tô bem Eu tô passando um pato engasgado Mas tudo bem Vamos procurar o Herobrine? Vamos Vamos Então Onde é que ele tá? Ai, sei lá Não sei nem se ele vai aparecer, né Mas muita gente falou Relatou que na 1.7.2 Primeiro vamos procurar um lugar Legal, né? É a Madeira Que na 1.7.2 Ele tem aparecido Uma das coisas que eu me lembro É que você tem que passar 200 E lá vai o trem de dias É... Eita Sem dormir Não pode dormir Hã? Eu não lembro quantos É 200 e alguma coisa de dia Que a gente tem que passar sem dormir Pra ver se ele aparece Isso é uma das coisas que eu já sei que eu vou fazer, né? Invernar? Não, não vou invernar, Lorde Que eu não sou urso pra invernar Mas o que é que eu faço? A gente faz uma casinha Eu deixo aberto em modo lã, né? Que o tempo não para de correr Fico paradinha E deixo o tempo correndo Tem que passar pelo menos 200 e poucos dias e noites, né? A Lady não pode invernar Não, não sou ursa A Lady nem come Eu não como? Como assim? Ah, fala o teu exame aí Ah, que exame? Que exame? Tá ficando de noite A impressão minha Tá ficando De noite Tá, mas não seria bom A gente começar de manhã Porque começar logo de noite É tenso, né? Não grita Maldito Vai ficar gritando Então a gente vai ter Cadê você? Vem pra cá Tá muito escuro Deixa eu ver se Aclarear aqui um pouco Cadê tu? Eu tô perto do porco Lady Oi Me dá tua carne Me dá tua galinha Galinha, galinha Ah, você ali Vem cá, vem cá Vem cá Tem um gato, um porco Tu é o quê? Vamos, vamos procurar Eu não fiz nem espada Eu vou no machado 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 Morreu 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 E se eu aparecer Lorde ou Herrera Brine? Eu fudeu Fudeu não Aí vai ser bom É bom pra ti É bom pra gente ver Que ele aparece mesmo Olha Ah, tá Bom Vamos pegar Cugumelos Vai por aqui É o pigma Seus conceitos de bom É diferente Vamos matar o porco aqui Galera Que hoje não teve modo Essa semana O pigma viajou E não gravou com a gente Viajou Puxa as orelhas dele Olha, aqui dá pra gente Fazer uma casinha Vamos improvisar aqui Aí chegou de noite, né? Aí chegou cansado Da viagem Cansado Aí ele chegou cansado Da viagem Cansado E ficou depois De fazer outras coisas O que é isso, Lorde? O que? De botar as coisas Pra dentro de casa Né? Nossa, tá muito escuro A gente precisa de madeira bruta Pra Pra fazer as bagaças Até o porco Zumbi O que é isso que eu peguei? Ah, carvão Por isso que tava duro aqui Vai dar pra uma tocha já Deixa eu Como diz o mato Deixa eu alumiar aqui Alumiar Eu vou alumiar Aí fez-se a luz Nossa, que sorte Olha Carvão Isso, Marta É, era pra ser Uma série de terror Né, Lorde? Isso, gritinho aí, viu? Sei não, viu? O que você mais Você acha que o pessoal Vai falar pra gente fazer, Lorde? Existe alguma outra coisa Que a gente possa fazer Isso aí, galera Deixa aí nos comentários A gente vai tentar de tudo Vamos fazer Plantação do réu Vamos Fazer altar de invocação Vamos fazer dança da chuva Vamos fazer O que vocês mandar Que a gente vai fazer Nós só não rouba Nós só não mata Mas o resto a gente faz Eita Não é não? Eita Eita Eu vou botar Olha o lugar que eu botei Aí sim Né? Porta perfeita Eu cansei Eu cansei dessa coisa Dessa coisa aqui De madeira De madeira De madeira É muito devagar Muito De pedra E temos que assar as carnes Pra gente não morrer De fome daqui a pouco Como se eu estivesse com fome Fazer um fogãozinho Fazer Já tô fazendo Por que que aparece ali? Por que que aparece ali? Tá bom Light O que? Porque a quem atuou O que apareceu? O que que apareceu? Que isso? Tá dando medo É você já Para Carpita Eu vou bater nele Ok Ok Peraí que eu não tenho o clofiche aqui, senão eu ia botar aquela voz lá. Respira, respira. Respira, bumbum! Respira. Não tem aquela propaganda, né? Olha. A propaganda, né? Respira, bumbum. Você devia estar trabalhando ao invés de estar aí só olhando. Como é que trabalha? Minha barriga tá doendo. Minha barriga tá doendo aqui, ó. Ali, ó. Ali é o vaso. Eu mereço, bicho. Ah, o que foi? Daqui a pouco minha mãe vem aqui. Que mãe chega aqui, ó. O que é isso, minha? Tá doido? Parou? Parou. Parou? Parou. Parou. E agora? Já pegamos a pedra. Já temos comida. Hum. E, não temos ferro. Ô, rengulosa aí, você? Pegou tudo. Como assim? Olha, ó, tem tanto ainda. Cadê tuas carnes? O que é isso? Eu posso me derrubar aqui. Ai, eu vou morrer. Para. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Parou. Já parei. Parou. Vamos lá, respira. Fala Didi! Eu tô falando! Tá bom, vamos lá galera! Respira! Uou! Eu fiz uma parte sem querer! Como assim? Deixa eu botar duas pedras! Oh! Que caminera no meu lugar? Eu não sabia que era seu! Foi mal aí! Essa é a abrir dois espaços aqui! Cabe nós dois! Não, tá ficando de dia, vem! Vixe! Não, a gente vai ter que ir! Tempo aqui tá! Como é que a gente vai marcar o local já que a gente não tem nem um mapa pra marcar nem nada? É! Apeça F3 aí! Apeça F3! Aí fica só botar no vídeo! Tá, vou tirar um print também! Print é F2, né? Tem um keep! Keep que atrás da mente! E vamos marcar o spawn aqui? Marca o meu e o teu! Marca! Ah! Cucumado? É! Só pra gente se morrer a gente volta pra... A gente volta! Lei de espada! Lei de espada! Lei de espada! Nó de espada! Apeça F3! O meu e o meu e o meu! Apeça F3! Maldito! Apeça F3! Apeça F4! Tu ia fazendo ele explodir, viu? Olha que engraçado esse local que a gente tá ó! Tem bicho lá em cima ó! Olha! Que daora! Ui! Morreu! Apeça F4! Apeça F4! Ai o vento bosta! Tem caverna aqui, Lange. Tem osso aqui, ó. Osso. Ah, cachorro. Então come. Eita! Ai! 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 Acho que tem mais bicho aqui. Tem lava. Ai, acabou minhas tochas. O que? Pera aí. Já acabou. Eu tinha feito pouquinho. Nossa! Lady, olha isso aqui. Nossa, que bonito. Como assim? Bora morar lá? Vamos. Só falta saber como é que subir. Né? Boiquinho! Vai ser nossa casa aqui, nossa altar de vocação de Herobrine. Será que a gente vai ficar sacrificando porquinhos no Herobrine e vem? Só se for sacrificar porquinho no réu? Sei lá, galera. Bora pesquisar aí, todo mundo. Bora pesquisar. Vamos descobrir o que que a gente pode fazer pra... Ué? Eu não me escuto mais. Eu escuto. Eu pude aqui lá em cima. Eu também pular. Oh? Por que eu? Desce, pigma. Pula aqui de segura. Ok, né? Tá bom. Bora dar uma andada por aí. Tenha fé em Deus. Tenha fé na vida. Pula outra vez. Ah! Tripe! Oh my God! Deixa eu só. Aqui é a área de gelo, velhote. Eu empeguei. Meu, mandei você me seguir. O porco ainda tá lá em cima. Volta pra baixo da terra. Ah! Cadê você? Tá voltando. Onde tava o Creeper? Ah, tá aí. Mas eu tava agora. Você foi pra outro lado. Foi. Não é tão pouco. Volta! Você vai pra onde? Ué, tu quer que eu pra onde? Vem pra cá. Tá indo. Eu, hein. A gente tem que dar uma olhada nas redondezas. Tem aranha que tá estando? Só em algum canto que não é aqui. Vai ser dentro de algum canto. Né? Pra gente ver o que a gente vai usar, o que vai fazer. Pera aí ainda. Só lembrando, pessoal, que a gente não vai colocar mod nenhum, nenhum. Se ele aparecer, vai ter que ser no Minecraft puro, pra gente descobrir se ele aparece ou não. O que é que é aquele vermelho lá? O que é que é aquele vermelho lá? A lava. Aqui a neve. Acho que pra cá não tem nada, Lorde. Só a neve. Não tem nada. Nossa, tem porco. Vaca também não tem. Meu, tem muito porco aqui. O que é aquele que? Essa infestação de porco aqui. Tá chovendo, é? Não. Senão tava caindo neve aqui. Por que é porque eu tava vendo tudo escuro, Anny? É a morte chegando. Ah não. É porque eu tava embaixo do... Da árvore. Que morte chegando. Não vou morrer, não. Aerobrine vai te matar. Aerobrine não vai me matar. Eu acho que não é tão simples assim não, galera. Ele aparecer não. A gente vai ter que fazer muita coisa aqui. O troço ruim aparecer. Vinde! Ah. Você tá aí embaixo? Como assim embaixo de quê? É porque eu vou fazer um porco pular. Tu foi lá em cima daquela terra? Não. Mas se você vinha ver aqui, uma coisa... Aonde? Eu tô sendo a montanha. Aqui, ó. Olha, eu fiz uma... Ah, ok, né? Tá. Adeus, porquinho. Tchau, pigma. Você é do mal. Você é do mal. Você é do mal, viu? Não. Bom, galera. Eu acho que então esse primeiro episódio vai ficar por aqui. Não vou alongar muito, não. Alongar? Alongar. Até porque eu quero fazer as coisas já bem mesmo assim, de acordo com o que vocês forem mandando. A gente vai lendo os comentários, os mais normais, os mais doidos, a gente vai fazendo. E eu vou contando aqui quantos dias... Nossa, quase que eu passo direto. Quantos dias... Cada gravação eu vou falar. A gente já tá jogando há tantos dias. A gente já tá jogando há tantos dias. Pra quando chegar nos 200 e lavar o trem de dias, A gente tem uma noção se realmente as coisas mudam ou não. Já se passou um dia. Ah, se passou um dia só. Não tem como a gente saber não, né? Quantos dias você tá jogando? Ah... Não sei. Mas a gente tem. Será que tem? A gente tem sim. Devia ter um contador de dias. Mas a gente tem. Mas como a gente não vai botar nenhum mod, nem contador de dias, então... A gente vai ter que ir anotando mesmo. Bom, então é isso aí, galera. Obrigada, Lorde. Nada. Lorde esquilo. Nada. Espera ainda, espera ainda. Espera ainda, espera ainda. O que foi? 1, 2, 2. 1, 2. Cadê você? Pronto, agora sim. Ah, tá. Tá aí o Lorde, gente. Ele foi... Olá! Restaurado. Valeu, pessoal. Até a próxima. E vamos ver se a gente invoca o capiroto mesmo. Até a próxima e... Fui! Fui! Hey, I heard you were a wow. If I took you... Tchau, tchau.